Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui agora numa batalha épica com o recém-lançado Cárcaradontossauro versus Tiranossauro Rex e também Espinossauro e também Giganotossauro. Vamos aqui então começar o duelo, nós temos aqui vários Cárcaradontossauros, como vocês podem ver, só tem a diferença de skin aqui E do outro lado a gente também tem alguns Cárcaradontossauros e pessoal, antes da gente começar eu quero dizer pra vocês me seguirem nas redes sociais Facebook, Instagram e também o Twitter, no Facebook a gente tem uma página muito épica, sério, segue lá e dê mesmo, é muito engraçado E também tem meu Instagram pessoal que vocês podem seguir e ficar por dentro das novidades, aliás lá eu postei o meu PC novo e depois eu vou trazer aqui pro canal também Falando um pouquinho mais sobre ele e também o meu Twitter que eu criei não faz muito tempo, que eu tô utilizando mais agora Na verdade eu só tava postando meus vídeos lá, mas agora eu tô utilizando ele mais seguido, então siga aí, por favor, tá muito massa e você também vai ficar por dentro das novidades, beleza? Vamos começar aqui então, aqui no meio estão os dinossauros que vão lutar, né, o T-Rex, o Gigan e o Espino E aqui do lado estão os Cárcaradontossauros. Lembrando que depois a gente vai fazer mais algumas outras lutas, é só vocês falarem E aqui, principalmente, a gente vai analisar as animações, tá bom? Mas as animações também se divertiam um pouco E aí nos outros vídeos eu posso trazer uma batalha mais parelha, tá bom? Vamos ver só se aqui o Cárcia consegue dar conta De pelo menos os básicos de cada dinossauro aí, de cada packs Vamos começar então primeiro soltando o nosso primeiro Cárcaradontossauro É difícil pronunciar porque eu fiquei a vida inteira pronunciando Cárcaradontossauro, Cárcaradontossauro E agora me falaram nos comentários que se pronuncia Cárcaradontossauro Então, desculpa aí se eu errar, é porque eu fiquei me acostumando muito falando essa frase Então, vai soltar aí eu falando Cárcaradontossauro, Cárcaradontossauro, não liguem, tá bom, pessoal? Vamos só começar aqui soltando o nosso Cárcaradontossauro, vamos lá Soltando ele aqui então, sem mais enrolação Saindo aqui o nosso dinossaurinho, ele é meio esquisito, né? Vocês podem ver, eu só vou modificar o ângulo aqui Cair contra o sol pra vocês enxergarem melhor Olha que bonito, ele é bonitinho até Ele é meio esquisito, mas ele é bonitinho Eu acho que ele não tem nada a ver com o Cárcaradontossauro Agora eu segurei pra falar Eu acho que ele não tem muito a ver assim com ele O original mesmo, porque o crânio é diferente, pelo menos eu acho Não é assim pontudo, é esquisito Esse aqui tá esquisito, até muita gente concordou comigo nos comentários do vídeo anterior E de fato ele tá meio esquisitinho Mas ele não deixa de ser um dinossauro diferente, né? Diferente dos outros Apex Você pode colocar, agora a gente vai colocar eles um do lado do outro, né? Até vão lutar E aí vocês vão ver que ele é um dinossauro que se destaca até, a gente pode dizer Vamos aqui então soltar mais um, será? Vamos soltar mais um então Saindo aí, mais um Esse aqui já é azulzão, né? Cor do canal Bonitaço Vamos escutar aqui então o grito dele E... Foi Dois mil anos depois Aí, ó Perfeito Saindo aí então O nosso Cárcarodontossauro Aqui tem o nosso giga Que ele já recém tá sendo feito Então eu vou soltar aqui os outros O tiranossauro e o espino primeiro Depois a gente solta o giga Vamos lá Primeiro a gente vai soltar aqui, né? O tiranossauro Rex Saindo aqui O gigante Titânico Olha que bonito Muito lindo Dá o seu grito aí, tiranossauro Epicamente épico E aqui já tá de cara na frente Do oponente aí O inimigo Será que eles já vão lutar? Eita, já vão lutar Vocês podem ver aqui então Que o tiranossauro Rex É maior sim Dá pra ver certinho até Vamos ver agora Ele é um pouquinho maior Na verdade Nossa Que mordida que ele deu 66% Aqui o nosso T-Rex Lembrando Tem 109 E 30 Enquanto O caixa Tem 102 E 35 Vamos lá 109 E 30 E 102 E 35 Aqui então Ele tem 5 a mais De defesa só Deu uma mordida Foi com 34% E aqui 66 Provavelmente Isso aí O T-Rex atacou 32% T-Rex aí Com 2% a mais Enquanto tem o outro Torcendo ali atrás E O Rex O nosso tiranossauro Colocou pra correr Aí o caixa Ou o carca Olha Ele tá todo machucado já Vamos ver aqui os detalhezinhos Eita Vamos ver Olha que legal Dá pra ver que tá bem mais machucado o pescoço Ele já tá bem ferido E aí eu acho que não tem aqui No rosto dele né É só se baixar Um pouco mais Porque ele tá 36% Se tivesse lá pelos 20% Talvez ia ter machucado no rosto Se eu não me engano Os outros dinossauros tem Agora vamos soltar então Olha ali O que que foi isso? Vamos soltar aqui então O espinossauro Saindo aí Também na sua cor azul A cor do canal Olha Que bonito Caraca galera Isso aqui é Boniteza Isso aqui é beleza Nossa Deu um grito aí então Vamos ver ele indo pra cima Tá correndo o menino Tomara que ele não vá Diretamente pro T-Rex Eu acho que ele tem que tomar água na verdade Eu espero que eles não lutem Sério Tá correndo Estão gritando um pro outro Eu acho que eu vou soltar mais um Karcha aqui Não Sério que eles vão lutar? Vou soltar mais um Karcha então Temos vários Karcha aqui Ou Karka Eu vou chamar de Karcha Tá bom? É mais Mais simples Mais legalzinho também Vamos ver aqui Olha o tamanho dele Ele é Vocês podem ver que ele é um Pouco maior mesmo O T-Rex é pouco maior Do que o Karcha Um pouquinho maior Opa Vamos lutar aqui Eita Nossa Vamos lutar então 49% Verso 100% Lembrando né Que o Karcha tem 102 E o Rex tem 109 O Rex só perde em defesa 5 né 5 pontinhos Porque o Karcha é 35 E o Rex é 30 Aí ó Morreu 19% Aí a gente pôde ver ali também Uma coisa interessante É que Ó Ele eliminou No rosto Do T-Rex Já tava machucado Ele tava com 49 Então eu acho que não tem machucado No rosto do Karcha Vamos ver A animação é a mesma É a animação É basicamente a mesma Aí eliminou Opa Vamos ver aqui Tinha começado a luta Nem vi 78% E 53% Aqui né O Espinossauro Que tem 101 de ataque E 37 de defesa Então tem mais defesa Que o Karcha Porém O Karcha tem Um a mais de ataque Que o Espinossauro Um a mais Deu aí o seu grito Então O Espinossauro Vamos ver Ó Machucadinha bem de leve ali ó Pode ver ó Não é muito que nem o Rex E eliminou aí então Karcha eliminado Completamente Vamos ver Aí Mordiu na cabeça Já era Dormiu pra sempre O menino Vamos soltar agora Todo mundo Vamos soltar Tudo Agora é Battle Royale Galera Battle Royale Soltar todo mundo Vou soltar até o Giga Aqui que eu esqueci Beleza Mas o Giga vai sair também Pra lutar Porque tá cheio de Karcha Sério Olha quanto Karcha Tem aqui Eu vou só impedir Aqui de sair Vou deixar o Giga Sair primeiro Vamos ver aqui Os outros Opa O Antirrex Acabou de ser eliminado Aqui Vamos ver o Espinossauro Aqui também Agora eu vou soltar Aqui o Espinossauro Pera aí Como que saiu O Espinossauro Primeiro Eu tinha botado o Giga Tá até um aqui Caraca Que loucura E agora encheu de Karcha Aí também Loucura agora Ataque geral Vamos só olhar Lembrando galera Lembrando que aqui Não é uma batalha oficial É só pra gente ver As animações do Karcha Tá bom Então não fiquem bravos Tá soltando um monte Gente, Rex e Espinossauro Não vou perder Calma galera Calma Segura o coração Isso aqui é só pra gente Testar as animações Depois vai ser oficial E alguma outra batalha Que vocês pedirem Nos comentários Tá bom Acabou de sair o Gigão Aqui Giguinha Cheirando Deu seu grito Cheirando aí Sentindo o ambiente A sua volta Vamos ver como é que vai ser Essas loucuras Aqui Até Karcha Vai lutar com Karcha Também Acho que aqui Vão lutar até Opa Gigão ali Vamos ver se o Gigão É do tamanho Eu acho que o Gigão É do tamanho do Karcha E você pode ver Que ele fica bem distinto Geralmente Os dinossauros Tirando o Spino O Giga e o T-Rex Principalmente Eles Eles têm a cabeça Mais Maior Mais maior Não existe A cabeça maior Eles têm E aí O Karcha É um dinossauro Com uma cabeça Mais fina Mas grande Diferente do Spino Que é uma cabeça reta Uma cabeça Mais pontuda Se eu diria E esse aqui É meio que uma messa Dos dois Cabeça grande E a cabeça larga Também Tipo É um Spino E um Chex Fundido Ou melhor Um Spino E um Giga Fundido E aqui O Giga Acabou ficando Com 39% De vida Gritando aqui Para o Spino Está todo mundo Gritando Está uma loucura Agora Está grito Para todo mundo Telado Olha Olha Essa reunião Do dinossauro Aqui Olha Essa reunião Nossa Mordeu ali O rabo Do outro Está uma galera Aqui Está da hora Está da hora Já merece O seu like Né pessoal Já deixa aí O like E também Se inscreva No canal Ou turmina Ou alfa Está debona Dele Descansando Aqui Para que lutar Não tem Por que lutar Vamos dormir Né Está aqui Espinão Azulaço Tá Vamos ver Aqui os outros Eita O Spino Está bravo Não para De gritar Ali Nós temos Um Giga Contra Um Caixa Também Se bem Que tem Caixa Para tudo Contelado Aqui O alfa Foi eliminado E O caixa Foi eliminado Não Ainda não Está com 14% Pegou No pescoço E Deitou Mais um Caixa Batido Agora está Todo mundo Lutando Só esses dois Que não Botou para correr Também Aqui Mordeu Vamos ver Quantos por cento 28 Olha a galera Aqui E aqui Está quanto Aqui não Dá para clicar Então a gente Vai ter que Fazer aquela Balaca Aqui 11% Botou para correr Então Foi para lá Fugiu Isso aí Caixa Corre Corre Opa O azulzinho Não O azulzinho Do canal Foi eliminado Não Galera Já era Caiu Para fazer O que Opa Começou Uma luta Aqui Vamos ver 35% E o outro 15% Ih rapá Ih rapá Parece que Vamos ter Alguém Aqui Que vai ser Eliminado Vamos ver O que Vai ser 35% Ou 15% Dá uma olhada Atacou Então 1% Já era Eliminado Então A gente Vai ficando Por aqui Espero que Vocês tenham gostado Divertido O Espinossauro Infelizmente Agora Ele tem 2 Vocês podem Ver Até Um É o Alpha Aqui Ele tem 2 Então Isso significa Que eles Se suportam Entre si E vão Lutar Contra o Caixa Então Acaba Sendo Uma Batalha De 2 Contra 1 Então Espinossauro Ganharam Os 3 Únicos Vivos O 1 2 3 Lugar Dá pra se Dizer Assim Então Não esqueça De deixar O seu Like E também Se inscrever No canal Até mais E tchau Galera Fui Tchau Tchau